Lando e Forrozão, Sala de Reboco Alô galera, vamos comer água? Rua Bruto Rua Animar Ô esse menino Olha só Tá no culturando, tá no culturando Se o mundo acabar hoje ele vai morrer rezando Tá no culturando, tá no culturando Se o mundo acabar hoje ele vai morrer rezando Ele é devolto, ele é dedicado Ele é da irmandade e não perdoa nada Mesmo toda a oração a cabeça não para Olha pra um lado e pro outro sua língua dispara Lá no culturado todo mundo vive preocupado Chegou o língua de trapo, muda de assunto Esse cara é fofoqueiro, é conversador Lá na frente logo piscou, o olho passou Tá no culturando, tá no culturando 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 Se o mundo acabar hoje ele vai morrer rezando Ele é devolto, ele é dedicado Ele é da irmandade e não perdoa nada Mesmo toda a oração a cabeça não para Olha pra um lado e pro outro sua língua dispara Lá no culturando todo mundo vive preocupado Chegou o língua de trapo, muda de assunto Esse cara é fofoqueiro, é conversador Lá na frente logo piscou o olho orador Tá no culturando, tá no culturando Se o mundo acabar hoje ele vai morrer rezando Tá no culturando, tá no culturando Se o mundo acabar hoje ele vai morrer rezando Música Não vai Rosalina, não vai Não vai Rosalina, não vai Pra poder falar contigo tem que passar pro seu pai Não vai Rosalina, não vai Não vai Rosalina, não vai Pra poder falar contigo tem que passar pro seu pai O seu pai tem um cachorro, o seu pai tem um facão O seu pai tem um bigode, mas parece um mocegão É um sujeito durão, nada pouco arrogante Eu gosto do meu pescoço, tem zero nesse barbante Não vai Rosalina, não vai Não vai Rosalina, não vai Pra poder falar contigo tem que passar pro seu pai Não vai Rosalina, não vai Não vai Rosalina, não vai Pra poder falar contigo tem que passar pro seu pai O seu pai tem um revólver, um punhal e um chapéu Só vale a palavra dele, mas parece um coronel Esse sujeito é bruto, ele é um animal Daqueles que não se doma no mundo não tem igual Não vai Rosalina, não vai Não vai Rosalina, não vai Pra poder falar contigo tem que passar pro seu pai Não vai Rosalina, não vai Não vai Rosalina, não vai Pra poder falar contigo tem que passar pro seu pai Tô buscando uma maneira da gente ser felizinho E eu viver pra você E você viver pra mim Sou jovem, gosto da vida Tenho muito pra viver Não quero ir morar no céu Quero é morar com você Não vai Rosalina, não vai Não vai Rosalina, não vai Pra poder falar contigo tem que passar pro seu pai Não vai Rosalina, não vai Não vai Rosalina, não vai Pra poder falar contigo tem que passar pro seu pai Uh, animal Música 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 Hoje vou sair e é pra comer água Hoje vou sair e é pra comer água Vou chamar alguns amigos pra nós afogar as mágoas Hoje vou sair e é pra comer água Hoje vou sair e é pra comer água Vou chamar alguns amigos pra nós afogar as mágoas De Ica, Turama, Vai, Kelton, Djalipio e Amanildo De Feira Nova, Vai, Buda, Vai, Zé Russo e Zé de Chico Rio do Pires tem Gaiola, Guerrego, Teba e seu Zéinha Pão da Mata e Arminquinho, Churrasco é na vazinha Hoje vou sair e é pra comer água Hoje vou sair e é pra comer água Vou chamar alguns amigos pra nós afogar as mágoas Hoje vou sair e é pra comer água Vou chamar alguns amigos pra nós afogar as mágoas De Água Quintes e Zé de Londres De Água Quintes é de Londres, Queco e também Aroudo E Lermando diz que vai A Tauberto ficou doido Márcio Emerson DJ não fica fora por nada Pão da Mata e Arminquinho, Churrasco é na vazinha Hoje vou sair e é pra comer água Hoje vou sair e é pra comer água Hoje vou sair e é pra comer água Vou chamar alguns amigos pra nós afogar as mágoas Hoje vou sair e é pra comer água Hoje vou sair e é pra comer água Hoje vou sair e é pra comer água Vou chamar alguns amigos pra nós afogar as mágoas Boto, Boramba, Jacó, Curiango e Cidão Léo, Alcione, Ézio, Galva e também Neide e Seu João Dou um pulo em tanque novo, base e dodói Eu chamo de Davi, Roseli, Zeca e o Galão, Paulo, Giovanni Hoje vou sair e é pra comer água Hoje vou sair e é pra comer água Hoje vou sair e é pra comer água Vou chamar alguns amigos pra nós afogar as mágoas Hoje vou sair e é pra comer água Hoje vou sair e é pra comer água Hoje vou sair e é pra comer água Vou chamar alguns amigos pra nós afogar as mágoas Vou sair fim de semana sem ter pressa de voltar Só Deus sabe o percurso, pra doer, não vou marcar Já liguei pra cá, Austin, Leto, Gilson e Gilmar Com destino aí viajar, lá na placa a gente para Hoje vou sair e é pra comer água Hoje vou sair e é pra comer água Hoje vou sair e é pra comer água Vou chamar alguns amigos pra nós afogar as mágoas Hoje vou sair e é pra comer água Hoje vou sair e é pra comer água Hoje vou sair e é pra comer água Vou chamar alguns amigos pra nós afogar as mágoas Depois dessa curtição, retorno a Paramirim Volto a minha, até minha, meu povo espera por mim Abraço todos os amigos, cada um pro seu lugar E cura a nossa ressaca pra outro dia voltar Música O Bruto Morena bonita dos cabelos cacheados Perco a noção do tempo vendo o seu rebolado O meu sangue ferve, todo o meu ser se agita Quando vejo o rebolado dessa morena bonita Vai, vai, rebola morena Vai, vai, rebola morena Vai, vai, rebola morena Dá um sorriso pra mim com essa boca pequena Vai, vai, rebola morena Vai, vai, rebola morena Vai, vai, rebola morena Dá um sorriso pra mim com essa boca pequena O fone na bonita dos cabelos cacheados Perco a noção do tempo vendo o seu requebrado O meu sangue ferve, todo o meu ser se agita Quando vejo o requebrado dessa morena bonita Vai, vai, requebra a morena Vai, vai, requebra a morena Vai, vai, requebra a morena Dá um sorriso pra mim com essa boca pequena Vai, vai, requebra a morena Vai, vai, requebra a morena Vai, vai, requebra a morena Dá um sorriso pra mim com essa boca pequena Transcrição e Legendas Pedro Negri